Bebê-tim! 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 O que está vestindo hoje? É um dia de vento O que você quer vestir? Óculos? Bermuda? Está frio lá fora Eu quero vestir suéter e calça Ah, ótimo! O que está vestindo? O que está vestindo hoje? Um suéter! Estou usando suéter! O que está vestindo? O que está vestindo hoje? Uma calça! Estou usando calça! É um dia de sol O que você quer vestir? Luvinhas? Um casaco? Acho que vai ficar quente Quero usar um boné e uma camiseta Muito bem! O que está vestindo? O que está vestindo hoje? Um boné! Estou usando boné! O que está vestindo? O que está vestindo hoje? Uma camiseta! Estou usando camiseta! É um dia de chuva O que você quer vestir? Ah! Ah! Você pode se molhar hoje! Ahá! Quero usar capa de chuva E botas... Ótimo! O que está vestindo? O que está vestindo hoje? Capa de chuva Estou usando capa de chuva O que está vestindo? O que está vestindo hoje? Usando botas Estou usando botas É um dia de neve O que vocês querem vestir? Dia de neve? Ahá! Quero vestir um... Cachicó! Casaco! Nubia aquecedor de orelha Uau! Vocês estão ótimos! O que estão vestindo? O que estão vestindo hoje? Estou usando cachicó! Estou usando casaco! O que está vestindo? O que está vestindo hoje? Estou usando luvas! E... Aquecedor de orelha! Aperte o botão e inscreva-se!